Quem é que corrige as provas da segunda fase do exame de ordem? Você termina a prova, vai embora para casa e tem que pensar em alguém que você nunca viu, não conhece, não sabe quem é. Essa pessoa vai definir se você vai ingressar nos quadros da ordem ou não. Quem são essas pessoas? Bom, terminada a segunda fase, a aplicação da segunda fase, as provas são todas recolhidas e enviadas para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, essas provas são digitalizadas, lançadas no sistema e distribuídas para os corretores que também ficam no Rio de Janeiro. Essa distribuição é feita da seguinte forma, lotes de 50 provas. Nesses lotes, tem lotes só com peça, tem lotes só com questões. Ou seja, quem corrige a prova não corrige a prova inteira. Ou ele vai corrigir só peça ou ele vai corrigir só questão. Ou seja, não é um corretor que vai definir o futuro dos aprovados, serão dois pelo menos. Então, esses corretores, sim, eles têm formação jurídica, não são estagiários, nada não. Eles têm formação jurídica, sim. São advogados, servidores públicos, magistrados, procuradores, promotores. Eles têm formação jurídica, vínculo com a FGV, evidente. Em regra, trabalham com um prazo de três semanas. Eu não sei quantos corretores são essa informação, nunca tive acesso a essa informação. Mas são algumas dezenas. Mas, no total, eu não sei quantos são. E esses corretores, então, eles correm aí para atribuir essa pontuação para vocês. Como é que funciona o esquema? Eles têm acesso a duas telas. Uma tela em que é feita a projeção do espelho, a outra tela a prova do candidato. E ele fica batendo o olho do lado para o outro, buscando enquadrar a resposta do candidato com o item específico do espelho, para aí poder pontuando. Como eles trabalham com vários lotes, o que acontece? E a gente vê isso no próprio resultado. Muitos candidatos se sentem injustiçados, que mereciam uma pontuação de itens que efetivamente responderam. O corretor, em algum momento, ele cansa. Ou, às vezes, não está com a devida atenção, ou depois de corrigir muitas provas, cansa. E as coisas passam. A argumentação dos candidatos passa. Então, a reclamação histórica, a reclamação de sempre, é que a qualidade da correção é sempre mediana. Nunca tivemos assim uma prova, nossa, que correção maravilhosa. Talvez ali, talvez com uma exceção, mas não conta, no 31, 31, que foi ali a segunda fase da pandemia, que a aprovação foi muito alta, mas as provas também foram muito boas. Então, tivemos 70% de aprovação num caso excepcional, não é o normal. Ou seja, são pessoas e pessoas são sujeitas a erros, isso é normal, isso acontece. Não sei se tem uma redundância de correção, essa informação eu não tenho. Se a correção de um é submetida à análise de outro, para uma tira dúvida, alguma coisa assim. Talvez tenha alguma coisa pontual, mas não acredito que seja uma questão sistemática. Porque, por cada correção, evidentemente, eles são remunerados. E aí, eu não sei também o valor da remuneração, mas tudo é custo, tudo é dinheiro. Então, é dessa forma que funciona isso. Se eles vão corrigindo, isso é lançado no sistema, atribuído a nota, e no dia do resultado preliminar, divulgado. Mas tudo acontece no Rio de Janeiro. E quem corrige, sim, tem informação jurídica, com certeza. Obrigado. Obrigado.